Então é isso aí gente, isso aí é a luminária de emergência da Intel Burass com 2200 Lumix um aparelho aí com dois focos refletor que você pode mover para qualquer lado ele tem um indicador de bateria ele para carregar demora 24 horas em 220 e demora 48 horas em 110 então é uma iluminação muito boa iluminação que você pode ajustar o foco pode acender um foco aos dois ao mesmo tempo ele tem autonomia de duas horas com os dois focos e de quatro horas com o foco apenas ele clareia até 450 metros quadrados uma iluminação muito grande e ampla atrás tem o lugar de você parafusar na parede e está encaixando aí no seu estabelecimento um aparelho aqui custa por volta de 200 a 250 reais essa aqui é a iluminação com uma luz de emergência com os dois holofotes aces já aqui é uma iluminação com refletor de 100 watts de LED e aí e aí e aí